Oração de Corpus Christi Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, na festa do seu corpo e sangue, dá-nos Senhor a certeza da tua presença nos dons eucarísticos. Na festa da vida, que deve ser cada eucaristia, ensina-nos Senhor a comunhão com os irmãos, radicada na unidade sacramental. Ensina-nos que nunca é compreensível celebrar o gesto que significa sacrifício e dom da vida, união com Cristo e com os irmãos e fomentar divisões, cultivar discórdias e manter desigualdades. Impele-nos a viver cada eucaristia como atores comprometidos, convictos da tua presença, e não como simples espectadores. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.